Vai trabalhando, barqueiro! Sucesso, Gabião! Vai, menino! Quieto, homem, o bicho não come, não, viu? Se liga! Pô, meu Gabião! HD Gameplay Black Cidês Eu aprendi ganhar perdendo, subi e descendo, e nunca desisti E dentro do meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui Eu desde menininho trabalhava na cidade, e meus amigos iam estudar E a muita pobrezinha não pôde pagar escola, na rua onde eu fui me formar E quando anotecia, o buracado ia pra praça, e todos tinham fogo pra brincar E eu senti inveja, pois não tinha outro carrinho, e uma sandália eu tinha pra calçar Eu aprendi ganhar perdendo, subi e descendo, e nunca desisti E dentro do meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui Hoje eu fico feliz em ver meus amigos da dor, e vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti, também sou alguém na vida, na minha história cheguei mais além O que me entristece é ver um dos meus colegas, e ainda hoje tá no desertão Ele trabalha duro no sol, pinte o dia inteiro, e no final ele tá lhe faltando Eu aprendi ganhar perdendo, subi e descendo, e nunca desisti E dentro do meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui Eu aprendi ganhar perdendo, subi e descendo, e nunca desisti E dentro do meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui HD Gameplay Black Cidês 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 Obrigado.